Em Atibaia, após uma semana de portas fechadas, a Câmara Municipal dos Vereadores voltou com as atividades. Desde o dia 2 de agosto, o prédio parou com suas atividades legislativas após a constatação de grande número de funcionários diagnosticados com a Covid-19. Também foi suspensa a sessão ordinária que estava prevista para acontecer na última terça-feira. Durante a manhã desta segunda-feira, foi realizado testagem para a Covid-19 em vereadores, assessores e servidores. A testagem foi feita pela empresa LabClean. Na última quinta-feira, para garantir o retorno seguro dos funcionários, o prédio passou pelo procedimento de desinfecção. A Câmara dos Vereadores retornou com os atendimentos ao público, mantendo um metro e meio de distanciamento. As sessões ordinárias vão retornar na próxima terça-feira, amanhã, mas sem a presença do público.